Agora o tour? Isso, relaxa completamente E a parte agora, o seu amigo Gustavo foi embora completamente E foi embora completamente E quem vai aparecer é o... Michael Scott O Michael Scott, que vai ficar aqui na sua frente E você vai se sentir muito bem, totalmente bem Muito emocionado 3, 2, 1, olhos abertos Caralho velho, você é seu fã mano Você é louco mano O que você faz antes daqui? Tira foto? Tira foto? Vou tirar uma selfie Vou tirar uma selfie Vou tirar uma selfie Vou tirar uma selfie pra você Vai tirar uma selfie mesmo pro cara? Isso, vou tirar, ó Isso, vou tirar, ó Ó Tá foco perfeitamente, ó Tá vendo, né? Nossa Ele tá vendo a foto? Tá vendo a foto? Ah, eu vi que você fez Eu vi que você fez Nossa Tá vendo? Tô Guarda a foto no Facebook Vou postar Vou botar a marca lá Abraça ele, quiser perguntar alguma coisa que ele tem que ir embora Dá um ingresso dele pra algum show ou evento G1 Passar, tá vendo a foto? É melhor Tenta, eu vi que não Tenho Tenta, eu vi que, né? Tenta, eu vi que, né? Tenta, eu vi que, né? Tenta, eu vi que, né?